Muito bem, agora 10 horas e 37 minutos, 10 e 37, conversando conosco a partir de agora o nosso querido Daniel Toledo, advogado especializado em Direito Internacional da Toledo, Advogados Associados. Daniel, querido, bom dia. Seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Vitória. Se Deus quiser, uma excelente semana para todos aí. Vamos vencê-la mais uma vez, Daniel. Daniel, queria conversar contigo sobre o aumento significativo do número de brasileiros que estão buscando asilo nos Estados Unidos. Procede essa informação? Há, de fato, esse aumento significativo, Daniel? Ah, sim, Vitória. A gente já tem visto isso há bastante tempo, na verdade. A notícia é recente, mas a gente já percebe esse movimento aqui há bastante tempo. Eu diria para você, desde 2019 para cá, a gente já vem percebendo bastante coisa nesse sentido. E, infelizmente, a gente acaba vendo também um número gigantesco de negativas, porque, para você fazer uma caracterização de asilo, não é tão simples quanto as pessoas imaginam. E, quando a gente fala em Brasil, principalmente, você tem um referencial diferente para asilo. Então, vou dar um exemplo para você. Imagina uma pessoa que mora em algum país que, sei lá, Iraque. Você está no Iraque, você é um iraquiano, está no Iraque, você tem uma visão política diferente e você tem, também, uma divisão, talvez, religiosa diferente. Vamos falar um sunita e um xiita. Essa pessoa sofre uma perseguição ali, ela corre o risco, realmente, de ser morta, a sua família corre o risco de ser morto por uma eventual oposição, e essa pessoa acaba conseguindo entrar nos Estados Unidos. Lembra? É importante a pessoa estar fisicamente nos Estados Unidos. E aí a gente vai falar sobre essa questão depois também. Isso eu entendo que é um pedido de asilo. Uma pessoa que hoje, por exemplo, está na Rússia, e ela não quer ir para a guerra, ela passa a ser uma oposição política ao governo Putin, certo ou errado, não estou julgando aqui, só estou dando um exemplo, e essa pessoa não quer ficar ali, porque senão ela vai ter que ir para a guerra ou ela vai ser um desertor. O que vai acontecer? Esse, sim, é um asilado. Mas um brasileiro, hoje, qual é o real risco dele ter aí a sua vida em risco por ele ser uma oposição? Ele pode ser preso, como a gente está vendo muita gente acontecer no Brasil. Mas a integridade física, a vida dele, não está, sim, tão em risco quanto os outros pontos de referência. Então eu não enxergo que, na grande maioria dos casos, obviamente há exceções. Um promotor está perseguindo o PCC, prendeu o líder, está sofrendo uma ameaça bacana, pode ser. Ou um jornalista que está fazendo uma série de denúncias e contra um crime organizado e está sofrendo um risco de morrer. Pode ser também. Mas na grande maioria dos casos, eu não enxergo que um brasileiro vai se enquadrar nessa questão. Que tem que ser uma perseguição por raça, religião, naturalidade, escolha política ou pertencer a algum tipo de organização social. Não acho que a maioria desses pedidos para brasileiros vai acabar sendo aprovado. Daniel, e o que significa, no caso, essa negativa do ponto de vista do futuro desse brasileiro na tentativa de chegar aos Estados Unidos? Olha, eu fiz o pedido, ele é infundado. O pedido, ele foi negado, o meu pedido. Pode comprometer outras tentativas de busca de um visto, por exemplo? A grande maioria, eu diria a imensa maioria das vezes, sim. Por quê? Vou te contar o que está acontecendo com a maioria desses casos. Lembra que eu falei que essa pessoa precisa estar fisicamente dentro dos Estados Unidos para protocolar o pedido de asilo? Para você entrar fisicamente dentro dos Estados Unidos, só tem duas maneiras. Ou você estoura a fronteira, ou você entra com um visto de turismo, por exemplo. Ou algum outro visto qualquer, certo? Se você estourou a fronteira, ou seja, entrou sem um visto, e você fez um protocolo de pedido de asilo, aguardou, foi negado esse pedido de asilo, o que vai acontecer imediatamente? Vai vir uma ordem de deportação. E por quê? Porque você não teve visto, você invadiu a fronteira, dizendo que você era vítima de uma situação na qual o próprio sistema americano entendeu que você não é vítima de nada. vai vir uma ordem de deportação. E se você entrou com o seu visto, com o seu visto de turismo, entrou, ficou, esperou ser julgado, e foi julgado negativo, o que vai acontecer? Também vai vir uma ordem de saída. Por quê? Porque você ficou em overstay do seu visto. Ele volta, ele tem o efeito de retroagir a data do seu protocolo. Então, quer dizer, muitos desses casos, muitos deles que serão negados, eles estão criando um problema para si mesmos, criando aí uma, dando uma aspirina para cuidar de uma situação de saúde muito mais séria, porque ele vai resolver, ali naquele momento, que ele vai falar, não, por enquanto eu estou protegido, protegido, porque eles estão analisando o meu processo. Pois esse processo vai ser julgado, e não demora tanto assim, esse processo vai ser julgado, e essa pessoa vai ter um problema maior ainda, por quê? Além dos Estados Unidos já ter julgado que ele não se encaixa naquilo, ele acumulou período de overstay, ou ele entrou via fronteira, pulando o muro, e vai acabar com o processo de deportação, que aí ele vai ter um problema maior ainda. Então, eu não sou a favor desse tipo de atitude, muitas pessoas estão fazendo, não sou a favor, não recomendo, diversas pessoas já vieram me perguntar, Ah, mas o que você acha disso? Eu acho um tiro no pé. Agora, Daniel, qual é o papel, por exemplo, de atitudes, ações? Ano passado, nós tivemos a Carla Zambelli com o Paulo Figueiredo, a deputada com o jornalista, foram até a Corte Interamericana de Direitos Humanos, tentar mostrar o que estava acontecendo aqui no Brasil. Esse ano já, há poucos dias, semanas, nós tivemos um grupo de parlamentares, senadores e deputados, que foram até os Estados Unidos, também tentaram denunciar o que está acontecendo por aqui com relação à perseguição, em especial aqueles que têm um viés conservador de direita por parte da própria justiça e suas decisões. Esses alertas feitos para essas instituições, para essas cortes, podem aumentar ou facilitar a entrega de um asilo para esse que faz parte desse julgamento que aparentemente está inadequado? Pontualmente, talvez. Se, por exemplo, a Carla Zambelli, vou dar um exemplo, se a Carla Zambelli fizer uma denúncia lá e, de repente, aplicar para um processo de asilo, demonstrando que ela está sofrendo uma perseguição e que essa perseguição vai sim atingir a integridade física dela, pode ser uma das provas necessárias que ela pode usar para fazer uma aplicação de um processo deles. Sim, talvez. Mas qual é a atuação dessa Corte Internacional de Direitos Humanos? E eu falo para você porque eu sou membro da USDAJR e eu vejo o que acontece. Você pode fazer quantos componentes, quantas reclamações você quiser, mas se você não tem uma forma de enforcement, uma forma de penalizar o país que está violando esses direitos e não temos, ele é inútil, ele não vai ter qualquer tipo de resultado real. E se você lembrar, lá atrás, quando houve a prisão do Lula, ele também foi para a Corte de Direitos Humanos fazer uma série de denúncias dizendo que não, estavam violando isso e aquilo e tal e foi preso do mesmo jeito. Então, se você não tem aí uma forma de punição para esse tipo de violação, fica só uma reclamação por uma reclamação e no máximo que eles vão fazer ali é uma declaração de, olha, eu não apoio o que está acontecendo no Brasil. Ponto final. É um alerta, né, Daniel? É um alerta para que eles estão tentando esse caminho, né? É um alerta, com certeza, mas não terá uma efetiva sanção se não mudar a posição. Não haverá. Daniel, aproveitando a tua participação, você aí nos Estados Unidos, para falar sobre o furacão que por aí passa agora, ontem atingiu a Flórida. Alguma notícia, alguma atualização que você entenda é importante? Por que, Daniel, eu quero abordar esse tema contigo? A gente assiste aqui, em função das condições, os noticiários falando sobre os Estados Unidos, Flórida, enfim, e o avanço desse furacão que já perde força, graças a Deus. Entretanto, pouco se fala sobre o estago causado em Havana, em especial, em Cuba, que a gente sabe que estão com dificuldades hoje para ter sabonete e papel higiênico. Imagine para reconstruir uma obra, uma casa, enfim, né? E a gente aflita com o que acontece por ali. Tem notícias com relação ao furacão, Daniel? Pitório, eu peguei três aqui. Ah, eu já, eu já estive dentro de três furacões aqui nos Estados Unidos. Dois grandes, um, uma, um, 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 o que que acontece? Você, as pessoas veem muitas imagens que são colocadas pela mídia americana e essas imagens, eles não mostram bairros melhores, de classe média, por exemplo. Eles mostram bairros ruins e geralmente esses bairros ruins, eles não têm uma drenagem de água boa, então você vê muito alargamento, eles não têm aí uma, a estrutura das casas não são tão boas, então você vê muito telhado que não, não fazem muita manutenção, você vê telhado arrancando e caindo e tudo mais. Então, isso você vê, mas não é o que realmente acontece ali nesses bairros normais, eu não diria nem melhores, eu diria bairros normais, não é o que você vê acontecendo. Obviamente, você pega um categoria 3, é um furacão muito, ele é muito agressivo, você vai ver ali na área costeira muita chuva, ele traz muita chuva, ele traz muito vento, ele derruba a placa, você vê, eu já vi na frente da minha casa arrancando várias árvores, árvores caindo, a questão de sabonete, não é porque está faltando sabonete no mercado, é porque o mercado está fechado porque não tem luz, não tem como você andar nas ruas, porque caem árvores, fica sujeira na rua, isso demora mais ou menos uma semana, 10 dias para poder tirar isso das ruas para a vida poder voltar ao normal, fica sem energia elétrica, uma série de coisas. Então, as pessoas não conseguem comprar mesmo, elas não conseguem no mercado comprar, porque não tem, não tem como ir lá comprar. Mas, uma coisa importante a gente dizer, o NOA, que é o departamento que faz monitoramento de tudo isso aqui nos Estados Unidos, há uma semana atrás, ele já estava, inclusive, noticiando para Cuba e para todas as ilhas do Caribe, que viriam um furacão desse tamanho, que ele ganharia força, que ele poderia chegar até um categoria 4, ele iria fazer landfall nos Estados Unidos, o traçado dele foi exatamente o traçado que eles já estavam colocando ali pelos modelos tanto americanos como europeus, então assim, muitas dessas pessoas sabiam que iriam, eu diria para vocês, para não dizer todas, a grande maioria sabia que iria vir um furacão forte, que iria passar por ali e que deveria se programar. A gente vê muitos problemas para as pessoas não darem seriedade para os alertas que a gente recebe. E esse é Daniel Toledo, advogado especializado em Direito Internacional da Toledo, advogados associados conversando mais uma vez conosco. Daniel, boa sorte para você, uma ótima semana e até a próxima. Obrigado a vocês também, um grande abraço. Obrigado, Daniel. 10 horas e 51 minutos aqui na PAN. Bom, a gente continua acompanhando o GDias ali na CPMI, o que está pegando ali, hein, João? Então, a relatora fez algum...